Bom, vamos identificar a fase e o neutro. Com essa chave de teste, ela tem um LED dentro dela, e ela é boa para visualização, mesmo em ambientes com muita luz, muito claro. Vamos ver? Fase, neutro, apagada. Terra, apagada. Fase, ela já fica levemente avermelhada, só encostar a mão, se eu quiser mais luz. Outro testador, que eu gosto mais, seria esse aqui, que ele tem uma lanterna, e ele mede por indução. Então, eu não preciso encostar na ponta de cobre do fio. Vamos ver? Não? Ele tem um sinal sonoro e luminoso. Ok? Grande abraço. Tenha um dia iluminado. Tchau. Tchau. Tchau.